Música Isso aí galera de Domingão, estamos aqui com a Tainá Chega aí mulher, vamos aqui pro som aqui E aí, conta aí Muito nervosa, muito ansiosa também, morri de medo Mas tá preparada? Ah, preparada não Psicologicamente não Isso aí moça, show de bola Nossa aventura vai começar ali 12 mil pés, mais de 200 km por hora Beleza? Beleza Isso aí mulher, então me vindo na sua frente, sorria ou vocês com a parada da aventura Fechou? Vamos que vamos Até daqui a pouquinho É nóis Be coming back for you one day Boa aí mulher Boa aí mulher Fazer umas fotos Fala aí Tainá, tudo bem? Tudo bem Curtindo o visual? Tudo bem Isso aí mulher, show de bola Ficou sabe na altura ainda não? Não Não Estamos a 100 mil pés agora Só metade do caminho, beleza? Não é nada É verdade Dá uma olhadinha aqui 6 mil e 66 pés Vamos continuar a subida, ok? Isso aí mulher É, 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 é Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí